O que é Babilônia Grande? A resposta da Bíblia. Babilônia Grande, descrita no livro de Apocalipse, é o conjunto inteiro de religiões falsas no mundo. Essas religiões não têm a aprovação de Deus. Apesar de serem diferentes umas das outras em muitos aspectos, todas elas afastam as pessoas da adoração do Deus verdadeiro, Jeová. Como identificar Babilônia Grande? 1. Babilônia, a Grande, é um símbolo. A Bíblia descreve como uma mulher e uma grande prostituta. Ela tem um nome que é um mistério, Babilônia, a Grande. Apocalipse 17, 1, 3 e 5. O livro de Apocalipse é apresentado em sinais. Assim, podemos concluir que Babilônia, a Grande, é um símbolo, não uma mulher literal. Além disso, ela está sentada sobre muitas águas que representam povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 1 e 15. Seria impossível uma mulher literal fazer isso. 2. Babilônia, a Grande, representa uma organização internacional. Ela é chamada de a grande cidade que tem um reino sobre os reis da Terra. Apocalipse 17, 18. Assim, ela é uma organização internacional com influência no mundo inteiro. 3. Babilônia, a Grande, é uma organização religiosa, não uma organização política ou comercial. A Babilônia Antiga era uma cidade extremamente religiosa, conhecida pelo uso de encantamentos e feitiçarias. Nessa cidade, as pessoas praticavam adoração falsa em oposição ao Deus verdadeiro, Jeová. Os governantes de Babilônia eram arrogantes e se colocavam acima de Jeová e da adoração verdadeira. Da mesma maneira, Babilônia, a Grande, é conhecida por suas práticas de ocultismo. Isso mostra que ela é uma organização religiosa. Apocalipse 18, 23. Babilônia, a Grande, não pode ser uma organização política porque os reis da Terra lamentam a destruição dela. Apocalipse 17, 1 e 2. Ela também não é uma potência comercial, já que a Bíblia a diferencia dos comerciantes da Terra. Apocalipse 18, 11 e 15. Em vez de ensinar as pessoas como ter amizade com o Deus verdadeiro, Jeová, a religião falsa, na verdade, faz com que elas adorem outros deuses. A Bíblia chama isso de prostituição espiritual. Crenças e práticas que existiam na Babilônia Antiga ainda são comuns nas religiões falsas, como a trindade, a imortalidade da alma e o uso de imagens. Em sua adoração, essas religiões também demonstram amor ao mundo. A Bíblia descreve isso como adultério espiritual. A riqueza e a ostentação das religiões falsas combinam com a descrição que a Bíblia faz de Babilônia Grande, que está vestida de púrpura escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. Babilônia Grande é a fonte das coisas repugnantes da Terra, ou seja, dos ensinos e práticas que desonram a Deus. Apocalipse 17, 5. Os membros das religiões falsas são os povos, multidões, nações e línguas que apoiam Babilônia Grande. Apocalipse 17, 15. No decorrer da história, a religião falsa promoveu guerras e instigou atos de terrorismo. Além disso, fracassou em ensinar as pessoas a verdade sobre Jeová, o Deus de amor. Isso contribuiu para muito derramamento de sangue. Por isso, os que querem agradar a Deus devem sair dela, ou seja, devem se separar das religiões falsas. Fim do artigo.